Pessoal, então eu mostrei pra vocês instrumentos de cordas, de teclas, de sopro, de percussão, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês alguns acessórios e equipamentos que a gente utiliza também pra música, tá bom? Então vamos ver o que eu tenho aqui. Vamos começar por esse carinha aqui, ó. O que é esse carinha? Quem sabe o nome? Quem sabe? Quem sabe? Metrônomo! Metrônomo! O que ele faz da vida? Ele mede os tempos. Músicas mais lentas. Nem já dormiu. Ou músicas mais rápidas. Que país é esse? Seu sangue, sua cruz. Músicas rápidas, né? Ou o hino nacional. Ele tem que ser a 120 batidas por minuto. Ele tem uma numeração ali, ó. Então, isso aqui se chama metrônomo. Serve para medir. Medir o tempo, certo? Dá uma precisão nessa medida. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Vocês lembram que a gente falou sobre o instrumento de corda que precisa ser com as cordas tangidas, né? Então, pra tangir as cordas, a gente utiliza a palheta, certo? Então, essas são as palhetas. As palhetas, elas têm várias grossuras, assim, espessuras, né? Umas mais grossas, umas mais finas. Por exemplo, essa aqui é 1.0. Tem um numerozinho ali, ó. 1.0. Deixa eu ver... Tem umas que é mais fininha. Deixa eu achar aqui. Ó, essa aqui é 0.8. Então, essas mais mole, 0.5, 0.6, elas são utilizadas pra tocar mais violão, que ficam um som mais leve, né? E você gosta de tocar guitarra pesada? Você pega uma palheta mais grossa, né? Mais pesada. Essa aqui, por exemplo, ela é 3.0. Ela pode ser usada tanto pra guitarra quanto pra tocar contrabaixo, tá? Tem esse carinha aqui que a gente usa. Se chama porta palheta. Você usa pra colocar palhetas aqui. Pra guardar as palhetas. Porque a gente pode perder palheta, é uma beleza, né? Pequenininho. Isso daqui é uma dedeira. Não é dedal, gente. Não é dedal, tá? A dedal é aquela que a vovó usava pra costurar, pra não furar os dedos lá, pra bordar. Isso aqui se chama dedeira. A dedeira é muito usada pelos violistas que tocam viola. Pelos caras que gostam de tocar viola caipira, né? Porque deles podem tocar mais batido e pode tocar dedilhado também nas cordas de baixo. Então, essa aqui é a dedeira, tá? Não é dedal, é dedeira. Não esquece. Certo? Então, falando das palhetas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esse cara aqui se chama banquinho. É usado pelos violonistas pra colocar o pé, apoiar o pé, tocar violão clássico, tá? Eu tenho aqui. Isso aqui é uma mesa de som. A mesa de som a gente liga várias coisas no mesmo lugar e uma pessoa só consegue controlar. Essa é uma mesa de som pequenininha, né? Mas existem mesas bem grandes, existem mesas digitais que você tem um controle pelo tablet. Você não precisa estar nela pra você regular nada. Você pode usar um tablet lá no meio do público lá e você consegue controlar a mesa de som. É bem interessante. Coloca volume, grave, médio, agudo, né? Tem um controle bem legal. Duas coisas que a gente usa na guitarra. Esse aqui se chama de crybaby ou pedal de uau uau. Ele faz esse som aqui, ó. Uau, 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 uau. Você usa no pé, né? O guitarrista usa no pé. E essa daqui é uma outra pedaleira. Pedaleira de guitarra também. Você coloca sons diferentes. Ah, eu quero uma guitarra mais limpa. Eu quero uma guitarra com mais efeito, distorção. Então, seleciona e na hora que tá tocando, você só aperta com o pé e você seleciona sons diferentes. E esse aqui é uma pedaleira que já vem com uau junto, ó. Essa aqui. Aquele uau é separado, né? Tem vários tipos, gente. De pedaleira tem vários tipos. Nós temos os microfones comuns, esses que a gente utiliza, né? Na igreja, nos lugares onde a gente vai, que a gente vai precisar microfonar. E tem esse carinha aqui também, ó. Esse aqui é um microfone de estúdio. Esse aqui é um microfone de estúdio, ó. O microfone de estúdio, ele tem uma captação diferente. Ele pode captar só o som que vem daqui ou várias pessoas cantando junto. Ele é um microfone especial, tá? Um pouco mais carinha do que aquele normal também. Estou quase acabando, aguenta aí. Quase acabando. Isso aqui é uma correia. Correia. Para que serve a correia? Para tocar em pé, né? Você coloca o músico e toca em pé. Isso aqui é utilizado pelos tecladistas. Se chama pedal de sustento. Você coloca no teclado e quando você aperta, ele sustenta o som por um tempo maior. Certo? Vamos ver aqui atrás, ó. Vocês estão vendo o teclado. Está em cima de uma coisa aqui, né? Isso aqui é chamado de suporte. Esse aqui, distante para partitura. Esse para colocar o microfone é chamado de pedestal. E esse outro que está os instrumentos aqui, suporte. Então, tudo que eu coloco o instrumento em cima é um suporte, certo? Esse carinha aqui, estante para partitura. E esse, pedestal, certo? É legal você diferenciar bem isso aí. Ali do lado a gente tem os canhões de LED, né? Que são as luzes que a gente utiliza. E para fechar, gente, eu vou falar um pouquinho então sobre os cabos. É a última coisa, tá bom? Vamos ver aqui. Isso aqui é uma fonte para teclado, certo? Para a gente ligar o teclado na tomada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cabo. Para a gente fazer a ligação entre os instrumentos, a gente precisa de um cabo, certo? Existem vários tipos de cabos. Então, aqui eu tenho um cabo chamado... A pontinha dele, tá vendo o cabo aqui? A pontinha, esse aqui é um cabo de microfone, né? Ele é... A gente chama essa entradinha, assim, de KENON. KENON, KENON, certo? É um tipo desse cabo aqui. Cabo KENON. E temos também o cabo mais comum, que é esse cara aqui, ó. Observa a pontinha desse cara, ó. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é chamado de P10, que ele é um pouquinho maior. E esse aqui é chamado de P2. P10, P2. Tá vendo? O P2, ele é utilizado para fone de ouvido, né? É bastante usado no fone de ouvido. E esse cara aqui é usado para outras coisas. Nesse caso, é um adaptador, ó. Eu estou usando um cabinho do fone de ouvido e coloco aqui. Uma coisa interessante do cabo é você olhar a pontinha dele, ó. Tá vendo que esse tem dois risquinhos pretos? Significa que ele é um cabo estéreo. Ele tem mais qualidade, tá? Se ele tivesse só um risquinho, seria mono. Aí ele não tem uma qualidade tão legal, tá? E, nesse caso, ele é estéreo. Se ele tiver três risquinhos, é porque ele é entrada e saída de som. Por exemplo, você já viu aqueles fones de ouvido que tem um microfoninho junto? O cabo daquilo lá vai ter três, porque ele entra o som e ele sai o som, né? Tipo, eu falo, sai no microfone, ele entra no microfone ou sai o som no fone de ouvido. Então, aqui ele tem três. Fone de ouvido. Observa que eu tenho um L e um R. Todo fone ali vai ter isso. O que é L e R? Left and right, inglês, né? Direita e esquerda. Você já ouviu músicas que, às vezes, passam de um ouvido para o outro? Por que acontece isso? Porque ele é estéreo. Então, ele tem essa capacidade de fazer isso. Ele tem um som com mais qualidade. Certo? Eu acho que eu mostrei tudo que eu tinha aqui na escola. Ah, tem capotrache também. O capotrache é aquela obraçadeira, vai no braço do instrumento. Certo? Acho que eu mostrei tudo que eu tinha aqui na escola para vocês. É legal vocês sempre pesquisarem, gente, esses equipamentos. Sempre tem coisas novas surgindo. Às vezes, eu vou na loja lá de música e eu vejo coisa nova que eu nunca tinha visto, né? Coisas, novidades, assim, de instrumentos, de equipamentos, de acessórios. Tem bastante coisa saindo todos os dias, tá bom? Então, pesquisem, fiquem atenados. Esses conhecimentos são muito importantes para vocês, tá? Bem importantes. Vocês que são músicos, tem que ter um conhecimento legal. Não pode ficar chamando, ai, me dá esse suporte aqui para eu colocar a folha. Não é um suporte, é uma estante, né? Tem que saber o nome dessas coisas, certo? Principalmente do que vocês utilizam mais, tá bom? Vai, vai. Espero que tenham gostado da aulinha. Tchau, fui.